E a receita de hoje é docinho de abacaxi, super fácil de fazer e leva apenas dois ingredientes. Vai ficar perfeito para a sua festa e se você trabalha com vendas, também é uma ótima opção. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vanessa Romão e sem mais delongas, vamos fazer a receitinha. Para fazer essa receitinha, nós vamos precisar de um abacaxi inteiro. O meu está pesando 908 gramas e nós vamos descascar esse abacaxi. Descascar o abacaxi? Agora nós vamos estar cortando esse abacaxi em cubinhos. Agora, para ficar um doce bem lisinho, eu vou estar batendo esse abacaxi no liquidificador. Na hora de bater no liquidificador, para facilitar o batimento, você pode colocar um pouquinho de água. Depois ele vai estar reduzindo na panela. Agora nós vamos colocar no fogo. E acrescentar duas xícaras de açúcar. As minhas xícaras são de 240 gramas. E vamos mexer de vez em quando. Agora eu vou deixar esse líquido secar. Daqui a pouco eu volto para estar mostrando para vocês. Agora eu vou estar acrescentando uma xícara de coco ralado. Eu estou usando o fresco, mas vocês podem usar o de pacotinho de mercado também. Eu vou deixar reduzir. Daqui a pouco eu volto para estar mostrando para vocês. Como vocês podem ver, ele já reduziu bastante. Está quase chegando no ponto que a gente precisa. Está ficando bem consistente. Olha, gente, esse é o ponto certo do doce. Quando a gente passar a colher, ele demorar para juntar. Esse é o ponto certo. E aí eu vou estar desligando o fogo e virando num prato. Agora eu vou colocar em um prato. E vou cobrir com plástico filme. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar de cristal. E eu vou usar uma colher de corante amarelo. Não precisa encher. A gente vai mexendo. Eu vou acrescentar uma colher de água. E a gente vai mexendo. Até ir colorindo todo o açúcar. E está pronto o nosso açúcar colorido. O doce já endureceu. E está no ponto de enrolar. Eu vou estar molhando a minha mão na água. Para ele não grudar. Começar a fazer as bolinhas. E as bolinhas, vocês podem estar modelando do tamanho que vocês preferirem. E se você está gostando da receitinha, deixe seu like. Aperte o sininho de notificação para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E se inscreva no canal. Vocês podem estar decorando do jeito que vocês quiserem. Para a festa de vocês, também é uma ótima opção de venda. E esses são os nossos doces finalizados. Olhem como ficaram muitos. E essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa receita, deixe nos comentários. E até a próxima.